Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição e use meu cupom de desconto Cansou do visual do seu console e quer personalizar ele? Compre uma skin na Pop Art Skins, link aqui na descrição Caraca, mais uma que apareceu aqui, olha, mais uma espinha pra ajudar, né, que destaca na cara da gente Mas vamos lá Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E galera, no vídeo de hoje eu trago aqui algumas informaçõesinhas, algumas novidadezinhas aí Então se você tá aqui no canal e não é inscrito, como eu sempre digo, mano, já se inscreve aí embaixo, não perca o tempo Mantendo o sininho ativo pra ser notificado quando saírem vídeos novos Vamos clicar aqui embaixo aqui, aqui ou aqui, sei lá, no gostei pra dar aquela força e bora pro vídeo Galera, começando então com o possível kit, na verdade não é possível não É o kit de desenvolvimento do Project Scorpion, o novo Xbox da Microsoft Que possivelmente vai ser mostrado com todos os detalhes e tudo que eles tiverem a mostrar Na conferência da E3 da Microsoft, que é no dia 11 desse mês de junho Que é às 18 horas, se não me engano, vou até conferir aqui, é às 18 horas no horário de Brasília E antes de mais nada, a Microsoft mostrou o kit de desenvolvimento, que é esse que vocês estão vendo Inclusive rolou até um bate-papo entre eles lá, uns desenvolvedores do console Mostrando o kit de desenvolvimento do Project Scorpion Que possivelmente vai ser desse jeito que vocês estão vendo, ó O console lembra muito o Xbox One S Mesma coisa assim, a cor, o estilo, só que ele é um pouquinho mais alto E claro, os componentes lá dentro vão mudar, óbvio, porque ele é mais potente Tanto que ele vai ser 4K, rodar os jogos em 4K, vai ter mais poder de processamento, dentre outras coisas Lembrando que essa imagem que vocês estão vendo, que é o kit de desenvolvimento Não é 100% o Project Scorpion Pode ser que vai ter algumas mudanças, pode ser que não, pode ser que nem seja ele Mas é um kit de desenvolvimento, é algo que eles estão desenvolvendo Que foram mandados para os desenvolvedores desenvolverem para fazer um Project Scorpion Possivelmente esse é o kit, certo? Então pode ser diferente, mas pode ser um pouco mais diferente Pode ser desse jeito para melhor, é mais ou menos isso Eu particularmente olhando, se for assim o Project Scorpion Eu vou achar muito bonito Porque eu curti muito esse estilo do Xbox One S, que é quase a mesma coisa E ele está bem igual ao Project Scorpion, se for assim Então eu particularmente achei bem bonito, cara Bem bonito mesmo, quadradinho assim e tal Não muito grande, espessura da hora, estilo, prototipo interessante Eu achei bem interessante, sinceramente, eu gostei Eu quero saber de vocês também, comenta aí embaixo Outra coisa galera, uma coisa bem curiosa Que foi vazada no site do Game Informer Informer no caso, um site inclusive que nem tem mais Que segundo eles foi anunciado Sem querer, foi um erro Mas é bem estranho E esse anúncio foi de um possível jogo que estaria vendendo lá no site deles Que é o Bully 2 Sim, Bully 2 E até tem um nome, cara, se liga Bully 2 Kevin's Blackjack Esse seria o possível nome do Bully 2 Segundo eles, que isso era um erro Logo quem viu e printou isso daí Já foi lá Quem printou isso daí, né Viu e vazou na internet Mas quando o site colocou isso como erro Eles foram lá logo a mente E já excluiu isso do site Não é meio estranho? Tipo assim, eles colocam o bagulho, né E do nada some E depois eles relatam que foi um erro Tipo assim, que eles fizeram sem querer Escreveram lá o nome Bully 2 Inventaram o nome Hum, eu acho que não, hein, cara Inventar o nome é bem estranho isso daí, cara Ainda mais num site de venda Cara, bem estranho Sei lá, hein, véi Seramente, achei bem estranho mesmo Então, não sei E segundo o vazamento Diz que lá no site deles Estavam dizendo que o jogo ia ter Anúncio e tal e etc Na E3 Poderia ser que na Rockstar Na Rockstar não Poderia ser que na conferência da E3 esse ano A Rockstar vinha ao público E mostraria o jogo, né E ninguém saberia Mas como teve esse vazamento Quem viu isso daí Ficaria sabendo que ia ter Um anúncio de, sei lá Um Bully 2 na E3 Porque nesse vazamento Fala que teria anúncio Do Bully 2 na E3 Só que logo depois Foi excluído E quem viu Viu e printou, entendeu Então é isso que eu estou falando Para vocês Pode ser que seja verdade Pode ser que não seja Pode ser que isso não tenha nada a ver Pode ser que a Rockstar Não tenha em mente De lançar Ou mostrar Anunciar Seja o que for O Bully 2 na E3 Esse ano E pode ser que sim E vazou Isso daí Não sei É meio suspeito Isso daí Eu quero saber de vocês O que vocês acham Vocês acham que vai ter Ou não É mentira Ou não Comenta aqui embaixo também Beleza Então galera Basicamente é isso Eu queria comentar com vocês Nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Gostou então Clique no gostei Se você não clicou E me segue aqui embaixo Nas redes sociais também Snapchat, Instagram e Facebook E é isso Valeu, falou e fui